Em tempos de mudanças, quero falar de amizade. E quero começar por uma frase linda que eu encontro na Bíblia. Quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Sabe, eu sou uma das pessoas mais ricas que existem nesse planeta. Eu tenho mais de um amigo, de verdade, amigo, amigo mesmo. Eu tenho mais de um tesouro. Então eu posso falar para você com propriedade. Do quanto uma amizade é importante na vida da gente. Eu já vivi tempos de minha vida em que eu não tinha um amigo de verdade. A diferença é imensa. Um amigo caminha com você. Um amigo lhe corrige. Um amigo briga com você. Um amigo dá risadas. Um amigo celebra. Um amigo se entristece. Um amigo chora com você. E você vive essa amizade todo dia diferente. Nunca é igual. Nunca é igual. É sempre diferente. Num amigo você confia de verdade. Porque você já provou que pode confiar. E o amigo pode confiar em você. O mundo pode acabar. Tudo pode se destruir. Mas aquela amizade é eterna dentro de você. É por isso que ela é um tesouro. E não é um tesouro que o tempo possa acabar. Que o tempo possa destruir. É uma amizade eterna. Um laço que Deus dá. Ligando, unindo duas pessoas. Você tem amigos? De verdade? Estou falando de colegas, de conhecidos. Isso existe muito. Você é amigo de alguém. Pensa nisso. Porque em tempos de mudanças, a superficialidade é o que mais reina. Não se tem tempo para quase nada. Muito menos para se cativar as pessoas. Muito menos para se gastar tempo com as pessoas. E olha, amizade só existe quando a gente gasta tempo, vida, existência nesta relação. Amizade de verdade não é teoria. Amizade de verdade é vivência. É ralar junto, sofrer junto, se alegrar junto, celebrar junto. Ter medo juntos. Para que você um dia possa dizer, eu tenho um tesouro, é preciso que antes você passe por tudo isso. E olha, só uma coisa. Se você tem um amigo, cultive. Cuide. Cuide. Porque até as amizades mais verdadeiras e profundas, se não são zeladas, cuidadas, como se cuida uma planta, elas podem falecer. Morrer. Se acabar. E seria muito triste que a gente jogasse no fundo do abismo um tesouro tão precioso quanto é uma amizade. Pensa nisso. O que você tem um tesouro tão precioso quanto é um tesouro tão precioso quanto é um tesouro tão precioso quanto é um tesouro. O que você tem um tesouro tão precioso quanto é 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 um tesouro tão preci